Música Voltamos com o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens, um oferecimento de Abrafer. Abrafer Tintas e Abrafer Materiais de Construção. Fica aqui no centro da cidade, na Avenida Codessa do Rio Novo, em frente ao Camelódromo. Neste quarto e último bloco, nós vamos mostrar um evento que aconteceu no Amigos para Sempre Terceira Idade, lá no bairro Cantagalo. O meu abraço é a nossa presidente, Dona Iracema Piccoli Catevili, e nossa diretora social, a Dona Jane Machado, sempre participando e colaborando aqui com o nosso programa. Vamos curtir uma boa música, vamos curtir um evento de qualidade, terceira idade, fatos e imagens. Foi lá e registrou o Alex, foi na tela. Música 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 Amigos assinantes, falamos direto da Terceira Idade, aqui de Trezinhos, no bairro Cantagalo, hoje com a participação de Rafael e Tatiana e Rafael dos Teclados, dando o show por onde passa a casa cheia. Boa noite, Rafael. Boa noite. Mais uma vez na Terceira Idade, a gente fica muito feliz de encontrar você aqui. Com certeza, a gente que fica feliz, sempre está participando aqui em Trezinhos, Paraíba. Pessoal, graças a Deus, sempre casa cheia e sempre um prazer muito grande estar aqui. Você é de Volta Redonda? Volta Redonda, Volta Redonda. Você toca há muito tempo? Dez anos. Dez anos. Como é que você está vendo o momento atual do músico? Olha, momento bom, assim, esse ramo da Terceira Idade tem crescido bastante. É um campo bem bom de se trabalhar. O pessoal que acolhe a gente muito bem para onde a gente passa. Então, muito bom. Eu gosto muito. A princípio a gente olha e vê que você é um rapaz ainda jovem. Quantos anos? Vinte e oito. Vinte e oito. Como é que é tocar o baile para a Terceira Idade? Bom, bom. Assim, quando eu comecei eu não fazia muitos bailes para a Terceira Idade. Mas depois de um tempo a gente começou a entrar, veio devagarinho aí. Pegou o jeito, o pessoal gostou. Agora praticamente é só a Terceira Idade. Vinte e oito. Porém é isso, só o mundo vem pronto, só o meu partido Minha voz de Deus, pois eu não entendi por você Homem perigo, tu me esquece de tirar o seu sucesso E o contato, como é que é para quem quiser contratar? Então, volta redonda, DDD2433434191 e o celular 92595591 E a Tatiana, ela participa também? Tatiana participa, ela está ali no cantinho, está quietinha Tatiana é sua namorada? É a noiva Noiva, né? Tudo bom, Tati? Boa noite Boa noite, tudo bom Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui no Fatas e Imagens E aqui na Terceira Idade Três Rios Prazer, tudo meu Como é que é participar com o noivo aí nos eventos, principalmente na Terceira Idade? É muito bom que a gente vê que eles têm qualidade de vida, né? Apesar de estar na Terceira Idade, uma qualidade de vida Tivemos um pessoal muito animado, que trata a gente muito bem Um público bastante acolhedor Bom, vocês muito jovem, cantando para a Terceira Idade A princípio, assim, não ficou diferente para você? Bom, foi bem diferente, mas a gente viu que o público trata a gente com muito carinho, né? Com muito respeito, graças a Deus Qual o estilo que você mais gosta de cantar? Forró, sertanejo universitário, um boleirinho também E você, amigo? Eu gosto de tudo Pediu? Pediu, a gente toca Se tiver no repertório e tiver jeito, a gente toca Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação e parabenizar pelo evento que vocês estão realizando aqui hoje Claro que é isso, a gente que agradece vocês mais uma vez Valeu, Tati, muito obrigado Prazer é nosso É o programa Fatos e Imagens Terceira Idade Não diga de nada Não tem em você Eu Amor, 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 amor取chado Despear Ao monte do céu Serei nos seus pés Nas altas do sono No nosso coração Permita sentir Se entrega pra mim Como a minha Como a minha Eterna nação Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai dele antes As mãos Tira o que eu vou Pra que eu vencer Sou um pássaro de todo Que conta o teu ouvido Vou ganhar esse chão Chamando o peito louco Coração por contigo Minha alma me exulte Coração independente Por você Corre em peito Corre em seus segredos De te dar o seu sucesso Sem mais que um alivão Não diga em nada Não nega você Não digas nele Foi muito melhor Mas hoje News Mais obrigado Obrigado.